Fernandópolis e vem a equipe de Susanápolis para tentar o primeiro, bom tapa, olha o Zezinho, posição legal para fazer, gol! Temos São Paulo em campo vencendo, olha o gol! Primeira dele, rolou mais atrás, Gilvan bateu para o gol, teve desvio, a bola vai entrando, a bola bate na trave e não entra! E olha o gol, gol! Camisa 10, ouvimos ele na hora do intervalo, disse que o time ia para cima, ia buscar e realmente é o que está acontecendo, 4 jogadores na barreira, foi autorizado, Gilvan correu para a bola, por cima da barreira foi bem demais, o Diego Forai fez a defesa. Quinto, mira estrela em sexto, e olha o Bruno, foi acionado, pode fazer o quarto, gol! Susanápolis chegando para fazer mais um, olha o Zezinho fazendo fila, gol! Cruzamento na área, Zezinho, não teve o domínio, tentou o chute para o gol, ele de novo, a bola vai na trave e não entra, olha o cruzamento na área de cabeça, gol! 18 horas, 18 horas, e olha aí, olha o contra-ataque, coloca para correr o Luquinha, fez o passe em profundidade e está sozinho, Bruno perdeu! Teve a chance do sétimo gol!